Astrologia Paua, olá! Boa noite! Como é que vocês estão? Toda a gente cheia de vontade de astrologar? Ah, bem me parecia! Bem me parecia! Cá estamos nós, mais uma live maravilhosa para vocês e desta vez nós vamos falar sobre 2024. Ah, pois é! Não sei se tu já seguiste as outras duas lives que eu fiz anteriormente, as outras duas lives que eu fiz sobre o 2024, as previsões para 2024 e anteriormente eu estive muito bem acompanhada da minha querida Liliana Fernandes, mas ela hoje está doente e não pode aparecer. Um beijinho muito grande para a Liliana, se ela é em casa a ouvir, um beijinho para ela, temos saudades tuas, pá, a próxima tens que voltar, ok? Desta vez estás desculpada. As melhoras rápidas, fica bem depressa, ponham aí nos comentários, as melhoras rápidas de Liliana, volta que nós queremos aqui connosco, escreveu aí! Eu estava a dizer, as duas primeiras foram muito interessantes, ok? Nós estivemos principalmente a falar sobre Saturno em Capricórnio e depois, desculpem, Plutão em Capricórnio e depois na segunda sessão em Plutão em Aquário e demos aqui informações muito importantes que eu tenho certeza que vocês vão adorar, ok? Adoraram mesmo! E as melhoras rápidas, estás a ver? Está aqui a Ana Domingos a dizer, obrigada Ana Domingos, beijinhos! E então, desta vez vamos falar sobre Júpiter em Gêmeos. É verdade, em Maio de 2024, o nosso caro amigo Júpiter vai passar para Gêmeos, que já é uma coisa potente, mas ainda para mais, estando Júpiter em Gêmeos e também ao mesmo tempo Plutão em Aquário, que também é um signo de Ares, Gêmeos em Ares, Aquário é Ares, são dois Ares, ok? E depois temos o Júpiter, que é fogo, e temos o Plutão, que é intensidade, é água, mas é uma água muito intensa. Então, isto aqui pode ser, olha, isto aqui pode ser exatamente isto que eu tenho aqui, esta fotografia espetacular que eu encontrei, fotografia de desenho, não é? Espetacular que eu encontrei, olha só, que gira! Quem está no TikTok e no Instagram não consegue ver, mas não há problema, ok? O que é que eu vou vos dizer o que é? É assim, o busto de uma mulher, assim, um desenho e depois a cabeça dela parece estar a explodir, assim, cheio de cores e luzes e riscos e assim, tipo, blow my mind! É isto que vai acontecer em 2024, quando o Júpiter entrar em Gêmeos, ok? Porquê? Quem sabe? Enquanto vocês escrevem aí nos comentários o que é que é Gêmeos, o que é que significa Gêmeos, ok? Escrevem aí nos comentários, entretanto, eu vou deixar-me dar aqui as boas noites a toda a gente, olá! Olá! Boa noite, beijinhos! Gratidão por vocês estarem aqui comigo, fico sempre muito feliz de poder partilhar estes momentos astrológicos com vocês. Olá, Maria de Fátima, na Magalhães, olá! Maravilhoso! Ora mais, temos aqui também a Luísa, mais Facebook user, beijinhos! Paula, a Luísa, a Maria, a Cristina, a Fátima, na Domingos, a Paula Borges, a Carla Roxo, a Fátima, outra vez, a Paula, pode estar outra vez, a Cristina Lima, olha, toda a gente a dizer, as melhores da Liliana, feel better, estás a ver, Liliana, já estás a chegar aí, as energias, as vibrações positivas aqui da nossa família astral para ti. Uau! Maravilhoso! Olha, está aqui, olá, a Luísa, está aqui a Patrícia a dizer, uau, no meu signo! Pois é, mas olha, calma que não sei se é assim uma coisa tão boa como... Fica por aí para saber, que eu vou te explicar direitinho, ok? Como é que tu vais poder utilizar aqui esta energia, tá? Porque olha que não é fácil, ok? Toda a gente que está aí que é do signo de gêmeos, faça favor de ficarem por aí, porque nós temos coisas muito importantes para escutar, vocês têm coisas muito importantes para escutar, ok? Toda a gente, ok? Toda a gente tem uns gêmeos, alguns no seu mapa astral, mas principalmente, principalmente, as pessoas que são do signo de gêmeos é importante, prestarem atenção, tá? Pronto, mais, vamos continuar, beijinhos também para a Patrícia, olha, já está toda a gente aqui a dizer, conversa, muita, gêmeos, exatamente, falador, indeciso, muito bem, beijinhos, facebook user, ligeireza, dizemos domingos, ah, na domingo já segue estas lives há muito tempo, sim senhora! Energia da ligeireza, significa que existe uma destreza para a movimentação, então isto é gêmeos, é cabeça, é emimento, é o pensamento, não é? É esta coisa, assim, do pensamento rápido, da grande adaptabilidade, ok? Muita capacidade de transmissão de informação, ok? Rápida retenção de informação, nunca é muito aprofundada, é tudo muito superficial, ok? Mas é rápido, se eles são capazes, a gente fala com eles, eles parecem que sabem imensa coisa, ok? Mas depois vamos aprofundar, aprofundar e vamos perceber que afinal era um bocadinho balofo. Mas também é importante, de vez em quando também temos de ter assim, uma coisa mais leve, é exatamente desta leveza que muitas vezes eu comparo às crianças, por isso é que eu digo que os gêmeos é o aluno, é o curioso, é aquele que quer saber, quer indagar as situações, mas depois rapidamente também já está a olhar para a bola que está lá fora para jogar, ou a borboleta que está a passar no céu e tal, já passou para outra coisa, não é? Muito bom, muito bom, olá, boa noite Amélia, beijinhos, boa noite a Domingos, olá Ana Paula, olá Fátima Santos, gêmeos, muitas ideias, exatamente. Olha, a Heloísa diz que tem um stelo em gêmeos, então olha, prepara-te Heloísa que o próximo ano vai ser-lhe a dar, duas daquelas que também vais precisar de ficar por aqui para ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Fátima Santos, beijinhos, são muito faladores, pois são, têm que se focar, verdade, olha, agora é que a Ana Domingos disse tudo, ok? Então, com o que é que nós vamos precisar de trabalhar no próximo ano? Foco, tem? Porque, rapaz, é muita energia dentro da nossa cabeça, muita energia, vou pôr outra vez aqui a imagem para vocês verem, porque a imagem é a mesma gira, está fantástica, aqui é muita energia a saltar ali da nossa cabeça, é muita energia a entrar dentro da nossa cabeça, ok? Porquê? Quem é que sabe o que é que significa Júpiter? Toca a escrever aí nos comentários. O que é que o Júpiter faz? Qual é a energia? Como é que ele nos influencia? Escrevam aí que eu quero saber. Boa noite, Jacinta. Boa noite. Olha, que bom, ainda bem. Eu não sei, olha, quem escreveu agora aqui, boa noite, primeira vez, caranguejo, escreve o teu nome, por favor, está bem? Porque só diz Facebook, eu não sei quem és, tá? Mas bem-vinda, fantástica, que é a nossa família astral, ok? Foco, diz a Heloísa, exatamente, muito foco. Olha, expansão, perfeito, Patrícia, muito bem, estás atenta, ok? Júpiter expande, diz a Heloísa, muito bem, exatamente. Olá, tudo bem? Como é que se chama? É uma estrelinha. Olá, boa noite. Estamos aqui a falar sobre 2024 e Júpiter a entrar em Gêmeas a partir de Maio. 26 de Maio, ok? 26 de Maio. Por falar em 26 de Maio, olha, vamos aqui espreitar na nossa agenda astral O que é que acontece no 26 de Maio, ou pelo menos na semana do 26 de Maio, é? Estão curiosos para saber o que é que diz aqui? Hum, vou fazer aqui um desvendar do mistério, olha. Maio. Olha, abriu logo no sítio certo, cara. Estamos aqui, estamos bem, tá? Agora, não está me dizendo o 26, deixa-me passar para o 26. Olha, cá está ele, ok? Cá está ele. Júpiter em Gêmeos. Ah, é verdade! Ainda tem outra coisa espetacular. Realmente, ainda bem que a gente tem aqui esta na mão. E espera aí, já agora deixa-me aproveitar e deixa-me pôr aqui também que passa a publicidade, porque isto é fixe. Temos aqui, olha, só que a nossa linda agenda para vocês verem. Ah, espetáculo, maravilha. Até posso para outra, que a outra também é linda. Gosto muito desta imagem. Agora, também aproveito para dar os meus beijinhos e agradecer à minha querida Paula Borges, que ela foi super amorosa em ajudar-me a criar esta agenda. Tipo, um must. Toda a parte do design é concepção dela. E da Mónica também, que também deu ajuda neste aspecto. A Mónica também é outra aluna minha. Beijinhos e obrigado a todas. Vocês são fantásticas. Aliás, todos os meus alunos, um beijo especial para vocês. Vocês sabem que vocês são maravilhosos. E sem vocês eu não teria nunca conseguido chegar onde estou. Portanto, agradeço-vos do fundo do coração. Principalmente, agora aqui, para este bebê, para este projeto fantástico, ok? Da Agenda Astral 2024. Um abraço especial e um agradecimento especial à Mónica. E também à Paula Borges. Principalmente à Paula, que realmente tem sido incansável. Isto porque nós estamos a colocar a Agenda Astral na Amazon. Ai, é verdade. Vocês vão poder comprar na Amazon, não é? Ok, pronto. Não tenho o autógrafo da Ana Macieira. Nem tenho uma surpresa que eu também tenho para vocês para dar. Mas pronto. Mas podem comprar na mesma na Amazon, ok? Vão receber. Também não têm que pagar portos, porque já está incluído o valor do preço da própria agenda, ok? E assim que já esteja pronta, nós vamos lançar o link para vocês poderem fazer a compra através de lá também, se quiserem, senão também podem mandar simplesmente aquela mensagem maravilha que vocês já sabem, a dizer Agenda para o 917771001, ok? É WhatsApp. Não se esqueçam, ok? E a mensagem do WhatsApp é 917771001, 917771001, quase parece aquelas meninas que estão ali no preço certo. Fantástico, fantástico. Mas íamos nós ver aqui o que é que ia acontecer em Maio, certo? Olha, abriu outra vez em Maio, fantástico. Então, semana 26, ora cá estamos nós, semana 26, o Júpiter vai entrar em Gêmeos e ao mesmo tempo que ele entra em Gêmeos, ele faz um trigno com o Plutão em Aquário. Então reparem, estas duas ligações vão ser brutais na nossa vida, nós vamos ter uma oportunidade enorme de crescer, ok? Mas atenção, porque nessa semana temos mais coisas fantásticas a acontecer, que também se podem juntar aqui a esta festa, que é o Sol em Gêmeos no dia 21, temos o Júpiter em Touro, se instila Neptuno em Peixes, ou seja, antes de sair de Touro para entrar em Gêmeos, o Júpiter vai fazer aqui uma ligação com o Neptuno que está em Peixes, ok? Portanto, também é bombástico. E depois temos a Lua cheia em Sagitário, que também é outra coisa bombástica, uma vez que o Júpiter rege Sagitário. Temos Vênus conjunto a Júpiter em Touro, portanto também passa por Vênus, ok? O Júpiter. E temos o Vênus a entrar em Gêmeos, à mesma altura que o Júpiter também está a entrar em Gêmeos. Então, estão a ver, esta semana apontem na vossa agenda, vai ficar aqui de bônus. Semana 21, até está aqui na parte que diz assim, semanas mais importantes, alerta semanas mais importantes, está aqui. Semana 21, ok? É uma semana super importante. Já agora aproveita e aponta também, vou-te dar de bônus. A semana 12, que é antes dessa, também é uma semana muito importante, ok? Fica já aí o apontamento, depois já sabes, se quiseres podes comprar a agenda astral e sabes porquê. Agora, uma vez que nós estamos aqui, vamos aproveitar e vamos ler também o que é que diz aqui, certo? Qual é o resumo? Ah, esqueci de vos dizer. Esta agenda astral é uma agenda astral que tem indicações em relação, sim, em relação à posição dos planetas e todas as indicações da posição dos planetas naquele momento, ou seja, os aspectos importantes que eles estão a fazer. Mas também tem um resumo para vos explicar, ok? Para vos explicar na prática o que é que estas situações significam. Resumo, não é texto, ok? Não é cumprido. É uma coisa curta, direta, prática, tá? E depois tem um mantra empoderador. Ontem já tivemos a trabalhar esta coisa dos mantras empoderadores. Eu sei que vocês gostaram muito, ok? Lembrem-se, um mantra empoderador é uma frase que vocês vão repetir sempre que for necessário, de preferência, muitas vezes ao dia, para vos deixar naquela vibração certa que vai fazer com que vocês aproveitem corretamente a experiência, de acordo com a posição dos planetas naquela semana, hã? Digam lá que eu não sou uma rapariga com umas ideias geniais, hã? Nunca vocês viram uma agenda igual a esta. Esta é uma agenda de trabalho astral, ok? De trabalho astral. Nós vamos fazer aqui um trabalho juntos, mamacumba, ok? Que vai fazer com que tu consigas garantir o objetivo desta agenda, que é... Realizar o teu desejo em 2024. Ah, qual é o desejo que tu queres realizar em 2024? Está logo na primeira página, está a ver? Abrimos a agenda logo na primeira página. Realiza o teu desejo em 2024. E porquê? Porque se tu fizeres o trabalhinho todo, maravilha, que aqui estas paginazinhas todas te dizem para tu seguires, fizeres sempre os mantrazinhas todos os dias, para além de te sentir muito melhor, porque vais estar em sintonia com o Universo, para além disso, ainda vais conseguir pelo menos realizar o desejo que está no início desta agenda, ok? Que tu escreveste lá, pelo menos, porque depois a coisa pode melhorar, ok? Ah, e by the way, já agora antes que me esqueça, para não teres que fazer isto sozinha ou sozinho, ok? Sabes o que é? Dizer os mantras todos os dias, lembrar, talvez a gente esquece, ok? O que é que eu criei? Criei a comunidade da agenda astral. Ah, diz lá que eu não sou uma rapariga inteligente, hã? Comunidade da agenda astral, que é para tu teres um acompanhamento com um grupo do Whatsapp, por acaso, até acho que vou trocar para o Telegram, porque o Whatsapp é um bocado mais limitado. Falando de grupo do Telegram, em que tu vais ter ali todos os dias a indicação, atenção, que estamos sempre a repetir o mantra, está na hora, ok? Vamos lá, ok? E nós repetimos o mantra, ok? Falando que caso disso, nós até vamos conseguir arranjar ali a hora Coca-Cola Light. Gostaram? Esta está fixa, ok? A hora Coca-Cola, não, Coca-Cola não pode ser. A hora Astral Light, ok? A hora Astral Light, que vai ser aquela hora em que nós vamos estar todos a repetir o mantra ao mesmo tempo que é para trazer mais força ainda, hã? Maravilhosa! E para além disso, à segunda-feira, tens o preso de ouvir a Ana Maciara a dizer isto que ela vai dizer agora aqui a seguir. Olha, repara, olha só o que é que diz aqui. 26 de Maio, o dia em que o Júpiter vai entrar em Gêmeos, a fazer um trigo na Plutão conjunto a Vênus, ok? Ainda para mais, um dia antes, dois dias antes, foi a Lua cheia em Sagitário, e temos aqui uma série de coisas antes do Júpiter sair de cima de Tôr e entrar em Gêmeos, ok? Portanto, é uma semana bombástica. Olha só o que é que diz. Esta semana é muito especial porque teremos uma tremenda mudança nas energias. Tremenda, está fixe, gostei. Júpiter entra em Gêmeos. Vamos passar das mãos para o cérebro. Porquê? Porque as mãos têm a ver com Touro, ok? Que foi de onde Júpiter saiu, ok? E nós vamos deixar de usar as nossas mãos, vai deixar de ser necessário nós materializarmos e vamos passar para trabalhar a mente, ok? Vamos passar das mãos para o cérebro, ok? Lindo. Esta mulher é inteligentíssima. Mais, esta energia incentiva a expressão e à busca do conhecimento e surge exatamente quando temos uma Lua cheia em Sagitário que também mexe com sabedoria. Espectacular. Para quem percebe da Astrologia, está aí a babar-se com isto que eu estou a ler agora neste momento. É ou não é? Escrevam aí nos comentários. É ou não é? Ah, eu sabia que vocês estavam a gostar. Muito lindo. Tenho muitos desejos para realizar em 2024. Oh, Cristina, podes ter muitos, mas um deles, um, vais ter que escolher e colocar aqui no início desta agenda e depois esse, pelo menos esse, ele tem que se realizar. Se quiseres escrever-se os outros assim, letrinhas mais pequeninas, estás à vontade, mas um deles tem que ficar assim, letras garrafais, que é para tu te lembrares todo o santo dia quando tu viés pegar aqui na agenda, é logo a primeira página. Então tu vai abrir e ele, puff, saltou-te ali, lembrante do teu desejo, por acaso não abriu a página certa, abriu a página que tem um QR Code, onde tu vai parar um vídeo onde eu te explico como é que funciona esta agenda e outros mistérios do universo que tu vais gostar. Ora bem, vamos continuar então. O que é que eu estava a dizer? Disse, continua assim. E como se a língua, não, é, olha agora a comparação, é como se a língua se soltasse e falasse com mais habilidade, estás a ver? É como se a língua se soltasse e falasse com mais habilidade. Júpiter em gêmeos, nós vamos ter ali uma capacidade de comunicação. Aquelas pessoas que são um bocado mais travadas e que normalmente não têm grande capacidade de comunicação, excelente, porque vai ajudar-vos, vai ajudar a impulsão para vocês conseguirem comunicar mais, dizerem mais as coisas que vocês pensam, ok? Vocês vão andar assim um bocado mais até agitados, ok? Uma coisa com intensidade, ok? Por isso é muito bom. Mas, atenção, que acho que eu digo agora também aqui o resto. Olha lá. No entanto, como Júpiter faz um trigo no computão em aquário, às vezes também podemos dizer ou ouvir algumas verdades. ou seja, nós vamos dizer muita coisa que nós achamos que é, mas que depois pode não ser, porque é só a tua verdade. Mas depois vem alguém que vai trazer a sua verdade e depois vem outra pessoa que vai trazer a sua verdade. E a sua verdade, e a sua verdade, e a sua verdade, e quando tu vais a ver, é um bocado assim tipo contra a informação, estás a ver? É muita coisa ao mesmo tempo e ninguém sabe qual é que é a verdadeira verdade, ok? E aqui é que reside o segredo e por isso é que nós temos aqui um mantra maravilhoso, ok? Então, aqui diz, convém manter o foco para não desleixar, ok? Mas olha só o nosso mantra maravilhoso para esta semana, semana 21, se já tens uma agenda na tua mão, ok? Aponta logo, já estou de bónus aqui para apontar. Já compraste a agenda de astral 2024, não precisas de apontar porque está aqui apontado para ti, está bem? Maravilhoso. Então, o mantra, nós vamos, primeiro vamos explorá-lo, ok? Vamos explorá-lo para percebermos como é que ele funciona. Então, diz assim, eu expresso-me mais e alcanço a expansão com foco. Eu expresso-me mais e alcanço a expansão com foco. Este é aquilo que tem que estar sempre dentro da nossa cabeça. Eu expresso-me mais, eu comunico mais, eu digo mais informação e por isso eu alcanço a expansão, ou seja, expando essa minha comunicação, mas com foco, ok? Mas com a cabeça no sítio. E então, o que é que é muito interessante vocês fazerem? Hum, há várias coisas, mas eu vou-vos dar uma coisa. Uma coisa só, que eu acho que vou... Para quem fizer parte da comunidade astral, obviamente, que vai ter mais informações sobre isto. Quando chegar a altura, vamos explicar muito bem explicadinho, ok? E vamos ver o que é que se passa. Não se esqueçam que a comunidade astral encontra-se todas as últimas sextas-feiras do mês para percebermos como é que foram as energias e para pensarmos já no próximo mês, para começarmos a planear este próximo mês e também para fazermos uma meditação, sintonização com os planetas. Muito bonita, ok? Muito bonita. Vocês vão gostar. Bem, perceberam a ideia? Ou seja, o que é que é preciso com este Júpiter a entrar aqui em Génios? É preciso termos algum cuidado em relação àquilo que nós vamos ouvir ou dizer. Por exemplo, imaginem, vocês dizem uma coisa que vocês têm a certeza absoluta que era assim. Estão ali, falam e tal, não é? Quando vai saber? Vocês enganaram-se e não era. E depois, ok. Estão a ver? Ou então, podem-vos dizer alguma coisa e as pessoas têm a certeza absoluta daquilo que vos estão a dizer. Às vezes vocês até vão acreditar, ok? Mas depois acabam por perceber que não era. Afinal, não era verdade. Ok? Percebem a ideia? E atenção, não é uma coisa de, ah, que aquele quer enganar o outro, ok? Não é bem isso. Apesar que Plutão está lá a desguelha e se calhar também pode trazer aqui algumas coisinhas assim não tão agradáveis, ok? Algumas pessoas, obviamente, se há aqui muita contra-informação, vai haver alguém que se vai aproveitar de certeza, não é? Mas o interessante é nós percebermos que vai haver muita informação ao mesmo tempo, ok? Imaginem, por exemplo, nós temos, sei lá, o mesmo telejornal a dar informações que são contrárias, ok? E nós pensamos, espera aí, mas há um bocado não disseram não sei o quê e agora já estão e depois vêm dizer que se enganaram, desmentiram, não sei o quê, porque talvez são fusões. Ah, afinal não era aquele o número, afinal o senhor enganou-se e tal. E a gente fica ali, tipo, mas espera aí, é para a esquerda ou para a direita, fizeram ou não fizeram? Aconteceu ou não? Ok? Gostaram de ideia? É esta confusão que vai começar a acontecer à nossa volta e que tem a ver com o quê? Tem a ver com a confusão que está dentro de nós, gente. Tem a ver com o nós e aquilo que nós fazemos aqui de confuso dentro de nós, aquelas pensamentos todas, aquelas coisas todas que estão aqui e a gente sem saber muito bem como é que lida com todos estes pensamentos que estão dentro da nossa cabeça. Então nós próprios andamos assim um bocado atordoados. Estão a ver assim um bocado, ok, quando é que eu vou fazer? Vou para a esquerda ou para a direita? Faço isto ou faço aquilo? Podem aparecer várias situações diferentes na nossa vida. Imagina, querem comprar uma casa, três casas ao mesmo tempo. Ih, caralho, eu já não sei qual delas é que é decidido. Estão a ver? Sabem a ideia? Júpiter em gêmeos, está? Percebem a ideia? Pode haver aqui muita expansão em relação a pensamentos, a coisas ligadas com a comunicação. Muita gente a falar. Vai ser horrível? Não! Não vai ser horrível, Cristina, por amor de Deus. Uma boa altura para deixar de ver televisão. Olha, agora é que tu disseste tudo bem, cara. Não é completamente, repara, porque nós também não queremos ficar completamente alheios do mundo, ok? Nós queremos é ver aquilo que nós achamos que é bom para nós, ok? E para isso temos que começar a crescer um bocadinho mais dentro do nosso pensamento. A ser um bocadinho mais inteligentes. E a pensar, epá, isto acrescenta alguma coisa à minha vida, ok? É que às vezes as pessoas até me dizem, olha, Ana Macieira, eu vejo esta série porque esta série faz-me rir às gargalhadas. Adoro. É um momento de relaxo, de descanso e tudo. Ok, fantástico. Vai lá ver televisão. Vai lá ver a série. Tudo bem, ok? Agora, se vocês estão a ver uma série ou um filme, seja o que for, que é aquela coisa que eu aperto ao vosso coração, que vocês não se sentem bem, então para que é que vocês vão estar a ver aquilo, ok? Vão-se estar a massacrar com alguma coisa que não faz sentido, ok? Então vão atrás de usarem o vosso tempo a viver a vossa vida e não a vida dos filmes ou a vida das séries, ok? E percebam que a realidade pode ser espetacular, pode ser uma coisa fantástica. Vocês podem acordar um dia de manhã e dizer assim, vou escrever uma agenda astral. Ok? Lá vão vocês. Contra tudo e contra todos, faltam dois meses para acabar o ano. Não interessa, vou escrever uma agenda astral, alguém há de me ajudar, porque esta agenda é muito importante para este ano. Desculpem lá, olha, sintonizei mais tarde. Deve ter sintonizado antes, mas afinal, ao menos vem a tempo. Um mês e tal. Já está pronto aqui na minha mão para vocês, estão a ver? Com toda a informação de 2024, a deixar a minha vida muito mais calma, porque não vou ter que estar a fazer estudos todas as semanas em relação àquilo que vou falar nos vídeos que eu coloco todos os domingos para vocês, ok? Apesar que agora vou começar a fazer mais lives, porque eu vou estar aqui com vocês, gosto de conversar com vocês. Acho que é muito giro. Nós também estamos aqui um bocadinho na amenda cavaqueira, ok? Adoro confraternizar. E, portanto, olha, vou já ler aqui o comentário da Maria Ignes. Eu me expresso mais e mantenho a minha expansão com foco. Ai, obrigado, Rosa. Deixa-me já pôr aqui. Olha, e também a Maria Ignes também disse. Que bom. Obrigada, obrigada por vocês terem colocado aqui. Podem já guardar para vocês. Este vai ser um mantra para dizer toda a semana, ok? Se vocês fizerem parte da comunidade, eu vou-vos lembrar, ok? Comunidade da Agenda Astral. Bem, mais. Tudo bem? Tudo bem, Ana Filipa. Só consegui vir agora ao teu direct. Não faz mal. Ainda vens a tempo. Posso fazer uma pergunta para o 2021-2024? Olha, sim, mas deixa-me só primeiro, antes disso, deixa-me só primeiro dizer-vos em que áreas de vida é que para cada signo esta situação vai calhar. Eu só precisava de encontrar o papelinho que eu tinha aqui há bocado, onde eu tinha tudo escrito e que já não sei onde é que eu pus. Olha, isto já é Júpiter em Gêmeos. Estão a ver? A gente já está aqui a saltar de informação. Mas pronto, está tudo tranquilo. Ah, está aqui. Vem para cima. Vou-lhe para aqui, qualquer lado. Vamos lá. Muito rapidinho, num espaço curto, ok? Eu vou falar aqui para todos os signos e depois, em seguida, já respondo às vossas perguntas, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou falar para todos os signos em relação a qual é a área de vida em que este Júpiter em Gêmeos vai calhar, para vocês ficarem mais atentos, tá? Então, vamos lá. Os meus caros amigos Carneiro Áreas. Para vocês, este Júpiter em Gêmeos calha exatamente na área da mente, da comunicação, da expressividade, ok? E vocês já são aquele tipo de pessoa que está-se a conversar, ok? Que tem informação para transmitir ao mundo, ok? Que tem destreza em termos de comunicação. Vocês, normalmente, claro que pode haver alterações dependendo depois de outras situações, mas só pelo facto de vocês serem signo ascendente, principalmente ascendente, ok? De Carneiro, vocês já têm uma capacidade de comunicação. O Encarneiro também vos dá alguma capacidade, no fim, não levam-os a foro para casa, ok? Estão ali e falam, ok? A não ser que haja outras coisas a cortar, mas, atenção, Júpiter, a partir de Maio, passar aqui nesta área do vosso mapa, que tem a ver com a comunicação, vai-vos dar a capacidade de vocês comunicarem ainda mais. Então, é para aproveitar. Estou a ver aquele livro que vocês já estão para escrever há muito tempo, aquela tese, aquela não sei o quê, estudo, não sei o quê que vocês têm aí para fazer e que estão sempre há de, ah, porque agora não sei o quê, e agora é o trabalho, e agora não sei o que mais, blá, 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 blá. Olha, gente, o Plutão vai ser de Capricórnio, o trabalho vai acalmar mais. Agora vocês só vão ter que se concentrar um bocadinho mais. Vai ser nesta situação que tem a ver, então, com a comunicação, ok? E o transmitir mais a vossa informação ao mundo. Escrever um livro, fazer um blog, pode ser vocês, por exemplo, deixa-me pensar mais coisas, olha, criar um canal do YouTube, também pode ser uma coisa interessante. É tudo aquilo que permita que vocês expressem só o mundo. Não tem que ser só através da internet, mas a internet ajuda porque o Plutão está em aquário, ok? Então, pode ser ao vivo, vocês podem ir a um sítio qualquer, fazer uma palestra, ou o que for, ok? Mas vocês já têm muito esse potencial. Com o Júpiter é tudo aquilo que vocês já têm ao quadrado. Estão a ver? Para não dizer ao cubo, ok? Porque ele é mesmo grande, é o maior planeta do Sistema Solar, ok? Então, repara, vai aumentar toda essa tua capacidade, capacidade não só de comunicação, mas também capacidade mental, ok? E é muito importante que tu aproveites isso de bom sentido. Caso contrário, sabe o que é que vai acontecer? Estás a ver o tico e o teco, que tu já estás habituado, ou habituada, pronto. Ainda vai ser pior. Vai ser três vezes... É um, 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 e tu acala-te um bocado, a sério, já estou farta de ouvir. Para ti próprio, ok? Se não foste tu, vai ser alguém à volta, para te chatear um bocadinho, ok? Mas, normalmente, costumas ser tu, ok? Costuma ser a tua identidade, está a ser movimentada, ok? Então, já sabes, comunicar, transmitir informação, passar a tua mensagem ao mundo, sempre no próximo nível, tá? Agora, os meus caros amigos touro, meus amigos tourinho, para vocês, atenção, Júpiter vai passar na área financeira, olá lá! Estamos muito bem, não estamos? Ah, não estamos! Olha os tourinhos todos já a espregar a mão. O Júpiter, que é o planeta maior do Sistema Solar, vai estar a passar em cima da minha área financeira, olá lá! Que isto é que vai ser bom, hein? Maravilha! Então, vá lá, é para aproveitar, é no próximo ano que vocês vão ficar ricos, ok? Ou, pelo menos, que vocês vão já levar aqui uma grande empurrão financeira do Universo, ok? Mas, atenção, é preciso focar. E o que é que é focar? Estás a ver aqueles bens que tu tens, que estão para ali perdidos, alguns em qualquer lado, ou é casa que não está no teu nome, que está no nome do ex, porque não sei o que é do separação e papapá, estás a ver? Estás a ver aquela situação, imagina, por exemplo, o dinheiro que tu emprestaste a alguém e que ainda não te devolveram. Estás a ver aquela situação do, por exemplo, tens dinheiro, tens três carteiras diferentes e tens dinheiro nas três carteiras e de vez em quando vais meter a mão no bolso e aparece lá uma nota, estás a ver uma coisa assim, já é, pronto. É isso que eu estou a falar, ok? Estás a ver? Isto, ó cubo! E então agora é que tu vais andar com a cabeça há milhões e agora é que as tuas coisas vão andar todas a peça com o dinheiro que está todo a fugir pelas mãos. Não quer dizer que tu não tenhas, mas a sensação que tu tens é que ele está-te a fugir, para essa areia, a fugir pelas mãos, estás a ver? Porquê? Porque falta foco, falta tu saberes o que é que eu tenho, o que é que é meu, ok? É escrever, registar, para teres a noção. Eu estou aqui, ok? É isto que eu tenho. Não é aquilo, não é assim, não é sabe, não é isto. É isto que eu tenho, estás a ver? Então é muito importante que estejas bem focado nas tuas finanças, tá? Quanto é que eu tenho, quanto é que eu quero, onde é que eu quero chegar, ok? Tudo muito bem focado, que é para não te perderes, porque senão vem esta energia toda e tu andas ali, uuuuh, e agora vou às compras e lá vai o cartão de crédito e foste, já gastaste. E depois, ai, não era isto que eu queria, porquê que eu gastei este dinheiro? Eu não gosto nada disto que eu comprei agora, tá? Percebeste a ideia? Maravilhoso. Vamos continuar, meus queridos gêmeos. Ora bem, meus gêmeos. Ah, estava a me esquecer disto. Espere, eu nem posso começar assim, eu tenho que começar. E agora, meus caros amigos gêmeos, o planeta Júpiter vai entrar na vossa constelação. Espetáculo! Olha, sabes aquela coisa do falar, 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 pensamentos dentro da cabeça, pipocas a saltar cá para fora, estás a ver, estás a ver isso? Pronto, mais, mais coisas que vocês costumam sentir. Olha, aquela coisa do, ai, apetece-me isto, ai, mas também apetece aquilo, ai, mas também apetece aquilo, ai, mas também apetece aquilo, e assim, e assim, ai, agora isto, estás a ver? E aquela parte do, vou com este, não vou com aquele, não vou com aquele, não vou, ah, e depois, ups, afinal marquei que os três ao mesmo tempo. Estás a ver? Pronto, agora imagina isto, ó cubo, está? Atenção, vais-te desperdolar, está? É preciso teres muito cuidado. Onde é que estacionas o carro? Onde é que deixaste as chaves? Estás a ver? Andares atrás, ali, com muito cuidadinho, porque senão, lá se vai a cabeça, estás a ver? Uh, viajou para o universo, e depois não sabes onde é que as coisas estão, e não sabes o que andas a fazer, etc, etc, ok? Então vá, muito foco, pezinhos na natureza, pés na relva, pés na areia, ok? Descarrega a energia, não fiques demasiado na mesma coisa, porque comeces a andar ali, em turbulhão dentro da tua cabeça, ok? Muito importante relaxar, ouvir música calma, tá? Não der a cabeça a milhões, porque senão qualquer dia vais começar a ficar com problemas de cabeça mesmo, dores de cabeça podem-te acontecer, ok? Por isso é muito importante que tu tenhas calma, serenidade, ok? Entra dentro de ti, principalmente se quiseres saber onde é que está a verdade, a verdade está sempre dentro de ti, é o que tu acreditas que é, ok? E é muito importante que tu percebas que a verdade não existe, é cada um vê à sua maneira, cada um teve as suas experiências e olhar para a situação e vê à sua maneira. Por isso uma coisa muito importante é que tu manteres a calma para tu saberes qual é a tua verdade. Não é a verdade toda a gente à tua volta, é a tua verdade. Com o que é que tu te sentes bem, ok? Vai ser um momento espetacular para tu poderes crescer, para tu poderes ter uma posição mais firme em relação à sociedade e às pessoas à tua volta, para as pessoas deixarem de te ver como o aluno curioso que está sempre ali a contar piadas e é todo façarico e começarem a olhar para ti com mais respeito, ok? Começarem a perceber que tu és uma pessoa que tens grandes potenciais e que estás focada e que sabes o que queres, ok? Muito importante, não esqueças isto, meus caros amigos gêmeos, caso contrário já sabes, não é? A abaralhação, a confusão e lá vêm as coisas e ai comecei e não acabei e ai que devia ter feito e não fiz e não estás a ver? Pronto, normal, tá? Perceberam a dica? Maravilhoso! Meus caros amigos caranguejo! Câncer como se diz no Brasil! Ora bem! Meus amigos caranguejos, muita atenção! Vou fazer aqui uma pausa, assim, mesmo cuidado, tá? Este Júpiter, ele vai passar para a casa 12, que é a casa da espiritualidade. É a casa em que vocês, normalmente, já têm aqui uma sintonia, assim, um bocado, tipo avassaladora, ok? É a coisa que parece uma enxurrada em cima da vossa casa. É só ideias, é só sintonização, aquilo viaja tudo ali, ok? E por isso, o que é que é muito importante que vocês se lembrem? Júpiter não duplica, triplica, tá? Triplica! E muitas vezes isto tem a ver com situações ligadas com o inconsciente, coisas de outras vidas e desta vida, ok? Situações da infância, coisas que vocês tiveram ali e que ainda estão alguns ali, ali a tornear e que este ano podem vir à tona mais forte do que nunca, ok? Fobias, traumas do passado, ok? Aquelas coisas que de repente surgem, vocês estão ali, sei lá, imagina, sempre andaram de avião e nunca aconteceu nada. E este ano vocês vão para andar de avião e de repente têm um ataque qualquer e não conseguem embarcar no avião, ok? Percebem lá? A fobia do passado, alguma coisa com a osteofóbrica que vocês tiveram e que só agora é que se revela, ok? Percebem a ideia? Muito importante vocês pensarem nisto, ok? Porquê? Porque agora surge uma oportunidade espetacular para vocês conseguirem livrar-se destas situações, estão a ver? Porque elas ficaram ali, marcaram aquele momento da tua infância, noutras vidas, sejam no que for, ok? Porque tu não sabias mais do que aquilo, ok? Tu não tinhas mais conhecimento para evoluir do que aquilo, mas agora já tens, ok? Quanto mais não seja, mesmo que não estejas noutra vida, já estás com mais idade, já tens mais experiência, já tens mais sabedoria e saberias lidar com aquela situação de uma forma diferente. Então está na hora ideal para tu deixares ir, ok? Libertares o Júpiter, vai-te trazer sabedoria para tu trabalhares este lado mais inconsciente dentro de ti, ok? Então claro que se não fizeres isto, estás por aqui há bocado, não é? Fobias, traumas do passado, tu vês a vida bloqueada e não consegues perceber porquê, e se há algum trauma que está ali a bloquear e tu ainda não percebeste, ah, os meus relacionamentos nunca duram, ah, o meu trabalho é uma seca, ah, não, 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 nunca tenho dinheiro e tal, estás a ver? E isto é tudo coisas que tu podes trabalhar, ok? E por falar em trabalhar, deixa-me só lembrar-te aqui uma coisa espetacular, estava-me esquecer de dizer que é muito importante. Sabes aonde é que eu vou estar no próximo domingo e onde tu também vais poder estar? Na imersão astral. Se tu estás pelos lados de Lisboa, no próximo domingo, 2 a 8, dia 17 de dezembro, vem passar um dia connosco, Hotel, Czar Lisbon Hotel, ok? Czar Lisbon Hotel, mesmo no centro da cidade, como é que me explicaram? É entre os anjos e arroios, acho que é assim que se chama, ok? É, se tu podes sair dos anjos, sobes, saís e arroios, deixas, é qualquer coisa assim do jeito que me explicaram, tá? Eu não sou de Lisboa, mas pronto, é mesmo perto, vens de metro, não precisas estacionar, ok? Num instantinho estás lá connosco, passas o dia todo connosco, o dia todo comigo e com a equipa de astrólogas da Escola do Astrólogo de Sucesso, vais adorar. E olha, porquê é que eu me lembrei disto quando estava-te agora aqui a falar desta cena do Júpiter em gêmeos? Porque nós vamos ter, principalmente para ti, caranguejo câncer, ok? E se puderes, aparece, vai ser muito bom. Nós vamos ter uma atividade completamente estreada no planeta Terra, canalizada aqui pela Ana Macieira, intérprete do Universo, que se chama, tan-tar-ará, Círculo Estrelar Sistémico e é inspirado nas constelações sistémicas, nas constelações familiares e não é igual, obviamente, aliás, é até bastante diferente, mas é inspirado nesta ideia de que nós podemos ir lá buscar as informações que nós precisarmos para conseguir termos mais consciência na nossa vida e desbloquear muitas situações energéticas, ok? E nós vamos fazer uma técnica destas, este método que eu criei, ok? Vamos inaugurar, vai ser a primeira vez que vai ser feita em público, ok? E vocês vão adorar, ok? Adorar, é fantástico, ok? Nós vamos ter a oportunidade de perceber as energias dos astros que estão a bloquear uma situação de uma pessoa, uma das pessoas que estiver presente, vai ser por sorteio, ok? Quem quiser, obviamente, não é? Nós vamos, uma pessoa faz uma pergunta, ok? Igual como nas constelações familiares, faz uma pergunta sobre alguma coisa que está a inquietar naquele momento e nós vamos, através das energias dos astros, planetas, casas, signos, vamos perceber porquê daquela situação e vamos ajudar a harmonizar as energias, ok? Vai ser muito lindo, muito lindo, vocês vão adorar. É uma estreia absoluta no planeta Terra e pela mão da Ana Macieira. Eu acho que o Bert Hellinger há de estar lá em cima no céu bater pau, mas dizer assim, finalmente alguém deu aqui um update naquilo que eu queria já ter feito e não consegui que não tive tempo, ok? E cá estamos nós a dar aqui um update, nova era, cá estamos nós a dar aqui um update destas situações e das constelações sistémicas. Eu acho que vai ser muito bom, vocês vão gostar mesmo muito, ok? Mesmo muito. Por isso, convido-vos, se vocês estão por Lisboa ou perto de Lisboa, venham passar o dia connosco. Vai uma série de atividades maravilhosas. Se vocês quiserem saber mais sobre isto, passem no meu site www.anamacieira.com. Logo na primeira página, primeiro tem a nossa querida agenda astral, para vocês poderem comprar se quiserem, tá? E depois a seguir tem então a imersão astral, segundo o Encontro Nacional dos Amantes da Astrologia. O ano passado foi mesmo só para os alunos. Este ano fiz questão de ter um dia especial para abrir para toda a gente, para tu que estás aí em casa, poderes vir passar um dia connosco, para perceberes o que é isto de estar sempre a astrologar, ok? Não é 24 horas, mas é desde as 9h30 até às 6h da tarde, a falarmos da Astrologia, a astrologarmos juntas, a trabalharmos esta questão do futuro, ok? E do que é que a Astrologia nos pode trazer para nos ajudar na nossa vida, ok? Então vai ser fantástico, fenomenal, espetacular, maravilhoso, eu tenho a certeza que tu vais adorar. Portanto, passa já lá no meu site www, até vou pôr agora aqui, só para as pessoas que estão lá em casa também conseguirem ver, ok? Então está aqui, www.anamacieira.com, ok? www.anamacieira.com, vocês encontram lá logo na primeira página, imersão astral. Atenção, porque a participação num dia inteiro, comigo e com a equipa da Escola do Astrologia, essa equipa astral, atenção, ok? Só custa 20€. Eu não estou a brincar, estou a falar a sério, só custa 20€. É a primeira vez que nós estamos a fazer isto aberto ao público, então nós quisemos deixar um valor muito acessível para que qualquer pessoa pudesse vir estar connosco, ok? Mas o almoço, se tu quiseres almoçar connosco, que és muito bem-vinda, vamos almoçar ali a nossa família astral, o almoço tem um valor de 12€, ok? Mas espetacular, ok? Só precisas mesmo é te escrever e vir, tá? Porque vai ser brutal, vai ser maravilhoso. Se tivesse aqui a Liliana comigo, as melhores da Liliana, beijinhos para ti, já estava a dizer Brutal, brutal, não é? It's a lovely day! Isto é uma expressão que a Liliana usa muitas vezes, que eu gosto muito. Ok, então vamos lá. Perceberam, meus caros amigos, não é carneiro, caralho, é caranguejo. Meus caros amigos caranguejos, perceberam a ideia? É para trabalhar esta coisa aqui ligada com a mente, ok? Com o inconsciente, com o lado mais profundo da vida, estão a ver? Lado espiritual, esotérico, é muito importante vocês desenvolverem isto em vocês, ok? E claro, foco, foco e determinação, porque senão vocês vão se perder. Vocês já sabem que normalmente a gente se perde. A gente, que eu também sou ascendente caranguejo, ok? A gente perde-se com muita facilidade, por isso foco, ok? Consciência, voltar sempre a nós. E por aí isso ajuda imenso aqueles mantras, ok? Principalmente se vocês tiverem a agenda astral de 2024, têm mantras todas as semanas para vos orientar e para vos deixar sempre na energia certa, para vocês não andarem a fugir e aí a devagar, ok? Então, faz muito bem, comprem aqui esta agenda também, que vai vos fazer muito bem e vocês vão adorar. Principalmente se quiserem vir pertencer também à nossa comunidade, que vai ser fantástico, nós estamos o ano inteiro juntos. Ah, é verdade, agora para quem está a perguntar, a agenda astral custa 35 euros, ok? Hoje, quem encomendar hoje ainda tem os portos incluídos. A partir de amanhã os portos são pagos à parte, depende do sítio para onde vocês quiserem que enviem, ok? Maravilhoso. Aliás, os portos estão incluídos para Portugal Nacional, ok? Nacional. Se for para algum sítio que seja fora de Portugal Nacional, as pessoas têm que pagar a diferença, só a diferença, não há problema nisso. Hoje, a partir de amanhã já pagam os portos todos completos. 35 euros. Se quiseres participar na nossa comunidade da agenda astral 2024, olha, também é outra coisa baratinha, são 7 euros por mês, ok? 7 euros por mês, todos os meses, faz o teu pagamento, até à última sexta-feira de cada mês, de maneira a receberes o link para poderes vir participar na nossa reunião, em que nós vamos falar sobre, obviamente, o mês anterior e o mês seguinte, e vamos fazer uma meditação para sintonizar com os planetas. Hã? Que tal? Não é fantástico? Só por 7 euros por mês já percebeste? Ah, para além do grupo do WhatsApp, em que tu vais receber todos os dias, uma mensagem para te lembrar do mantra que tens que dizer, ok? Segundas-feiras, tens a Liana Macieira a falar para ti, para te falar um bocadinho sobre aquela semana. E ao domingo, atenção, exatamente, ao domingo, dia de hoje, é o dia de fazermos a reflexão, ok? Então vamos monitorizar onde é que tu estás em relação ao teu desejo. Sim, porque não te esqueças que o objetivo é cumprir o desejo, ok? Então todo santo domingo nós vamos ver como é que tu estás em relação ao desejo e o que é que tu tens de trabalhar mais, ou se calhar não precisas de trabalhar ou estás a trabalhar o suficiente, ok? Em termos destas questões aqui energéticas, ok? Então és tu que vais fazer essa verificação e tu vais perceber o quanto é que tu precisas de estar mais em sintonia aqui com estes mantras e repeti-los mais vezes na tua vida e em sintonia com as energias dos astros para conseguires ter melhores resultados, ok? Vai ser fantástico, vais adorar, adorar! Se tu quiseres, também podes, se não quiseres pagar 7 euros por mês, podes pagar tudo logo na vez, só fica mais barato. Fica só 77 euros, estás a ver? E atenção, porque é só até hoje. Esta inscrição, a partir de amanhã, já passa para 99 euros por anual e 9 euros por mês, ok? Também são só mais 2 euros, não é nada especial, mas mesmo assim, pronto, é assim, é isto. Nós temos que cobrar o universo assim o pé, claro? Maravilhoso! Ok, então já sabes, meu caraminha, caranguejo de câncer, fica aí com muito cuidado, esses lados mais instintivos, mais intuitivos, mais... Pronto, tu percebeste, não é? Vai ser muito importante. Ah, atenção! Se tu utilizares bem esta energia, isto pode ser insights a toda hora, ok? Pode ser uma cena brutal, és tu em sintonia, tu vais usar esta agenda como ninguém, ok? Tu vais usufruir desta agenda, tu vais ser uma coisa, vai ser tipo uma evolução louca na tua vida, ok? Porque tu vais ter a ajuda do Júpiter um ano inteiro a ajudar-te aqui, estás a ver, maravilhoso? Começa em Maio só, ok? Mas mesmo assim, vai-te dar aqui uma ajuda fantástica, ok? Não esquece isso, ok? Maravilhoso! Beijinhos! Meus caros amigos de Leão! Ah, meus amigos de Leão! Estamos aqui, então, a falar de vocês sobre o Júpiter, que vai entrar em gêmeos no próximo dia 26 de Maio de 2024. Ainda falta um bocadinho, mas já estamos aqui a falar sobre isto há algum tempo, e portanto agora tínhamos que falar sobre o Maio, que vai ser uma data marcante. É antes de Maio e depois de Maio. Vai ser assim, o próximo ano vai se chamar assim. Em vez de ser antes de Cristo e depois de Cristo, é antes de Maio e depois de Maio. Meus caros amigos de Leão, deixem-me dizer-vos que esta situação aqui vai calhar para vocês numa área espetacular que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos, ok? Muito bom! Muito bom mesmo! Vocês já sabem que vocês estão a borboleta social, não é? Ah, sempre contentes, sempre lindos, maravilhosos, o pessoal adora vos ter ali sempre a falar, vocês adoram ser um bocadinho ali também no centro das atenções e tal, não é? Maravilha, maravilha! Às vezes não resulta muito bem, vocês sabem, não é? Porque as pessoas não vos levam muito a sério, ok? Aquela coisa do... Não é? Tipo o aluno, aquele, aquele que tem ali aquela conversa, que é muito brincalhão, que é muito engraçado, mas para coisas de seriedade e de responsabilidade, às vezes podem as pessoas não vos dar assim tanta importância. Por isso, lá está, está o ano em que vocês vão aprender a mostrarem-se de uma forma ao mundo, às pessoas, aos amigos, aos grupos, às pessoas à vossa volta, de uma forma mais madura, ok? De uma forma mais inteligente, ok? Para ser uma excelente altura para vocês, ao invés de estarem ali a dar água sem caneco em tudo quanto é pessoa, focarem-se em pessoas que são realmente importantes para o vosso crescimento. Pessoas que vos vêm trazer informação que vos faça chegar mais longe, ok? Tipo, Ana, mas se a irei a agenda astral, estás a ver? Olha que excelente ideia, estás a ver? Então olha, a agenda astral vai-te ajudar a conseguir estar sintonizado, ok? Portanto, se tu te sintonizas bem com os astros, depois consegues aproveitar melhor esta área que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos, a.k.a. a entrada de valores. E sabes porquê que é a área da entrada de valores? É simples, porque quanto mais pessoas tu conheces e mais as pessoas te conhecem verdadeiramente, não é só aquela coisa do, ah, conhece mais ou menos. Não, conhecem-te verdadeiramente, mais elas criam oportunidades, mais está a entrar valores na tua vida. É, voilá, estás a ver a entrada de valores. Percebes a ideia? Por isso, esta é uma área excelente para tu trabalhares este ano. Esta coisa do foco, ok? Cuidado, não andes a dar água sem caneco, não andes ali a falar com quem não interessa. Foca a tua mente para te concentrares naquelas pessoas que são realmente interessantes. Caso contrário, sabes o que é que pode acontecer? Foquices, claro, não é? E lá estás tu metido no meio de confusões e és que disse que não disse, aquela confusão e tal, tal, tal. E depois aquele vem e diz uma coisa e depois aquela verdade que não é verdade e depois afinal não sei o que, estás a ver? Grandes confusões no meio das pessoas e depois lá está. A tua oportunidade de obter valores, entrada de dinheiro, vai baixar, ok? Então tu vais ter menos oportunidade, menos valores a entrar na tua vida se tu não estiveres bem focado. Mais valores a entrar na tua vida se tu estiveres bem focado. E focado é não desperdiça a tua energia mental com pessoas que não interessam, ok? Foca-te naquelas que realmente te vão fazer crescer, ok? Foca-te nas pessoas que de alguma forma te podem trazer aqui alguma, mesmo até exemplo, ok? A sabedoria para tu te poderes expandir, para tu poderes chegar muito longe na tua vida, principalmente monetariamente, ok? Yeah! Très bien, meus amigos de Leão. Virgem! Meus amigos virgem, ora bem, para vocês esta situação do Júpiter em entrar em Gêmeos em Maio de 2024 vai calhar numa área muito interessante que tem a ver com a carreira, objetivos profissionais, ok? Digam-me coisas, eu já estou para aqui a ver comentários, deixem-me lá ver. Ah, e obrigado pela partilha, minhas queridas! Carla, Paula, que bom! Obrigado, Maria! Se vocês quiserem ajudar a partilhar, partilhem também, escrevam arroba todos nos comentários, ok? Escrevam arroba todos nos comentários. Já falou de Gêmeos? Já falei de Gêmeos sim, querida. Já falei de Gêmeos... O querido, não sei quem é. The Girl é querida, ok? Já falei, sim. Mas não faz mal, depois vai ficar gravado e podes ver, ok? E podes sempre ouvir para os próximos, porque ou está lá o teu sol, a tua lua, o teu ascendente, ou então está de alguém que tu conheces, estás a ver? Então não vais perder a oportunidade de ouvir a pessoa que tu conheces, ok? Vai lá pensar. Então, o que é que eu estava a dizer? Obrigado por partilharem e partirem. Está bem? Obrigada. Boa noite, menina e Ana. Obrigada, Alice. Virgem. Ah, olha, estás a ver? Olha eu a falar para os virgens. Estás a ver, Alice? Ah, muito bem. Sim, senhora. Estamos em sintonia. Verdade. E o leão? Pois, olha a Paula aqui a dizer. Obrigada pela partilha, Ana Domingos, também. Olá! E para quem tem Júpiter retrógrado? Ui, depende em que signo. Escreve-me aí, oh, Juliana. Escreve-me em que signo é que é, que é para eu perceber melhor, tá? Portanto, tu nasceste com o Júpiter retrógrado. Quem nasceu com o Júpiter retrógrado, qualquer movimentação do Júpiter é sempre importante, ok? Porque vocês têm o Júpiter a dobrar na vossa vida, ok? Então, esteja ele onde esteja, é sempre importante. Agora, depende do signo em que ele está, pode ser mais forte ou menos forte, ok? Neste caso, aqui o Júpiter, entrar em Gêmeos também vai dar aqui uma grande mudança em termos de educação, ok? As pessoas vão ter a oportunidade de aprender de uma maneira mais simples, ok? Porque o Gêmeos é muito mais simples, é muito mais calmo, é muito mais tipo aquela coisa do já está tudo, falamos assim e já está, está. Olha, vai-me lembrar o meu irmão que quando era pequeno, o meu irmão sempre foi muito bom aluno. E então ele trazia os amigos lá para casa, ele explicava história aos amigos, para eles conseguirem ter boas notas. Então, ele falava assim do género, epá, é lá aquele rei, que tem lá aquela mulher, e ele falava assim, umas coisas de uma linguagem muito tocato lá, e eles ficavam a perceber história. E depois iam para os testes, e tiravam outras notas. É isto, assim, é saber ensinar de uma forma levezinha, ok? E transmitir informação de uma forma levezinha. E virgens, meus caros amigos, vocês vão poder fazer isso na vossa carreira, tá? Em vez de estarem ali a quererem uma coisa muito importante, tudo, muito grande e tal, a grande é a francesa e tem você. Não, lembrem-se, vamos começar devagar, tá? Devagar, de grão a grão e chega a linha ao papo. Não vão cheios de ideias que de alguma forma eu vou conseguir lá chegar. Porque, às vezes, pode ser mais complicado do que aquilo que vocês possam imaginar, ok? E pode haver, por exemplo, aquela coisa do três coisas que vocês têm que decidir. Imaginem, estavam muito bem no vosso trabalho, muito bem, não, vocês nunca estão muito bem, não, mas pronto. Estavam no vosso trabalho e, de repente, surge uma empresa que vos convida para vocês irem para um outro sítio, ok? E, de repente, já há outra empresa também para ir para o sítio. Vocês ficam ali, mas eu vou ou não vou? Fico ou não fico, ok? Vou para esta ou vou para aquela? Tenho isto ou tenho aquilo? Então, vocês vão andar assim muito em termos de trabalho, em termos de carreira futuro. Ou então aquela coisa do Será que eu continuo nesta profissão que eu tenho? Ou será que eu vou mudar para uma outra profissão diferente, está vendo? Pode haver aqui muito mais sacerico mental dentro de vocês, agora no próximo ano, exatamente por causa desta situação do Júpiter estar aqui em Gêmeos. Então, é importante que vocês se lembrem de ter mais calma, ok? Mais foco. O que é que vocês verdadeiramente querem, ok? Qual é que é a vossa verdadeira realidade? Qual é a vossa verdadeira verdade, ok? Onde é que vocês se sentem bem? E foco. Olha, mais uma vez, caminhar na natureza, pezinhos na areia, pezinhos na relva, ok? Olha, podem fazer jogos mentais também, que é muito bom para conseguir ter a cabeça um bocadinho mais no sítio, ok? E ajuda-vos a estar melhor na carreira. Claro que, se vocês não fizerem esta coisa do foco, lá está, podem haver aquelas decisões todas, aquelas confusões, mas se vocês estiverem bem focados, isto pode ser um ano excelente para vocês poderem crescer muito em termos profissionais, ok? Poderem chegar muito longe, poderem fazer mais do que talvez já fizeram até agora. Pelo menos as pessoas vão começar a olhar para vocês, devido às circunstâncias que ocorrem, de uma maneira assim mais madura. Vão olhar para vocês e pensar, afinal, esta pessoa até tem grande discapacidade. A gente até pensava que era um bocadinho mais imatura, mas afinal, esta pessoa até, olha, tem aqui muita sabedoria e tal, estás a ver? Porquê? O que é que agora a seguir é de balança? Balança Libra. Quem está por aí? Balança Libra. Deixa-me só mudar aqui para os Balança Libra, para vermos. Digam-me lá, quem está por aí que é Balança Libra, ou o signo, ou o ascendente, ou Lua, tanto faz, ok? Ou o Stélion, ou assim. Então, vamos lá. Balança, para vocês tem a ver exatamente com a expansão do conhecimento. Eu, diz Ana Filipe, muito bem. Expansão do conhecimento, ok? Ok? Eu já falo, Juliana, para ti também, deixa-me só acabar aqui com os Balanças, então. Expansão do conhecimento, isso significa o quê? Aquela coisa do, ah, eu adoro isto, adoro este curso, é fantástico, é lindo e maravilhoso, mas depois já estou a olhar para o outro, ah, e este, não, este ainda é mais fixe ainda do que aquele. Ah, eu quero, ou então aquela viagem, ah, eu adoro ir àquele sítio, mas se calhar aquele é capaz de ser melhor, se calhar aquele é mais barato, ou não, aquele é capaz de, já estás ali a viajar na maionese, certo? Pois é. Tudo tem a ver com a expansão do conhecimento, é normal que tu te sintas assim, um bocado mais aérea, mas também é muito bom, porque tu consegues ter aquilo que eu chamo da informação a chegar-te, a informação que vem ter contigo, ok? E quando tu sabes desenvolver essa capacidade, a informação, pode ser melhor para ti, principalmente quando Júpiter entra aqui nesta constelação dos gêmeos no próximo ano, ok? Vai-te dar ainda mais aceleração mental, ainda mais vontade de querer aprender, de querer saber coisas, de querer viajar. Olha, pode ser um ano em que tu vais viajar muito, ok? Mas não tem que ser só, pode ser dentro de portas, ou seja, no teu país, ok? Onde tu estás, mas se calhar também pode ser para o estrangeiro, ok? Pode haver aqui uma oportunidade de tu viajares e fazeres aqui algo maior. Agora, o que é que é muito importante? Foco. Se não tiveres bem focado, sabes o que é que pode acontecer? Alguém diz-te assim, olha, vamos viajar, para que eu, para colar, não sei o quê? E tu, sim, está bem, ok, e depois esqueces, tinhas marcado uma outra coisa para trás e afinal, já não vais poder ir, ok? Ou esqueces do passaporte, e não consegues embarcar, ok? Então, foco. É muito importante, estás ali com calma, determinação, para tu saberes onde é que tu queres chegar, ok? E é isto que vai-te fazer que realmente crescer muito, aprender muito, ensinar muito, porque é exatamente isto que vai-te, Júpiter, que vai-te estar a pedir a seguir, ok? Eu sou agente, agente de balança, agente, deve ser ascendente, não é? Ok. É verdade, e que anda há vários meses a sentir a necessidade de ir adquirir novos conhecimentos. Pronto, estás a ver a Ana Sofia, Ana Filipa, desculpa, Ana Filipa, podes começar connosco, olha, podes começar já a vir à emissão astral. Se tu és de próxima de Lisboa, não percas esta oportunidade, vamos passar um dia inteiro connosco, a falar sobre astrologia, vais levar ali uma dose astrológica brutal, vais adorar, ainda para mais, inspiração, Plutão em Aquário, que é muito à frente, que é muito à frente, vais adorar. Imersão astral, segundo encontro nacional dos amantes à astrologia, próximo domingo, das nove e meia da manhã às seis da tarde, e atenção, porque só custa 20 euros, ok? 20 euros, mais o almoço, se vocês quiserem almoçar connosco, que são doce, ok? Por isso, venham ao Czar Lisbon Hotel, Czar Lisbon Hotel, no centro da cidade, ok? Maravilhoso, vai ser fantástico, vai ser fantástico. Bem, vamos continuar então agora, a seguir, os meus caros amigos, escorpião, escorpião, quem está por aí que é escorpião, escrevam aí nos comentários, espera aí, antes de passarmos para o escorpião, deixa-me só responder então aqui, à minha querida, onde é que está, que passou aqui para trás, Juliana. Juliana, quem tem Júpiter retrógrado em peixes na casa 11? Ora bem então, Júpiter retrógrado em peixes, significa que tu estás, és uma pessoa que tens uma grande sensibilidade, ok? Casa 11, sensibilidade para coisas assim, um bocado mais fora da caixa, tipo astrologia, está-te a ver? Olha, também fazia-te bem, imersão astral, vais gostar muito, está? Se estás para o próximo de Lisboa, aproveita, dia 17 de Dezembro, das 9h30 da manhã, às 6h da tarde, passas o dia inteiro connosco, vai ser muito fixo, passa no meu site, anamacieira.com, que é anamacieira.com, tens lá todas as informações e a inscrição que eu estou a fazer, ok? Está logo, é logo na primeira página, deixes-se um bocadinho a seguir à agenda astral, agenda astral, tens lá também uma imersão astral, ok? Pronto, maravilhoso, então deixa-me ver, tens muito jeito para estas situações, portanto, quando o Júpiter entrar em Gémeos, que é em Maio do próximo ano, tu podes mesmo sentir vontade de vir aprender mais coisas, que te ajudem a trabalhar essa parte mais espiritual, e mais espiritual fora da caixa, revolucionária, vanguardista, estás a ver? Sei lá, olha, por exemplo, para ti, astrologia, calha muito bem, ok? Ou então, sei lá, telepatia, repatia animal, foi um curso que eu fiz, adorei, espetacular, sei lá, visão remota, estás a ver, se uma cena muito à frente, louca, tal, olha, por exemplo, vais aprender a fazer, o círculo, o círculo estelar sistémico, ok? Muito bom, vais adorar, vai ser uma cena fantástica, bem ter connosco, imersão astral, vais gostar muito, mas sim, vai te dar esta oportunidade, para tu poderes trabalhar mais, esta situação aqui, de trazeres a tua espiritualidade ao mundo, ok? Então, se ires pôr na prática, trabalhar, mas uma espiritualidade diferente, fora da caixa, não é aquela coisa da religiosidade e tal, não, mas sendo assim, mais fora da caixa, ok? Que é uma coisa que tu gostas, que eu sei que tu gostas, tá? Maravilha, mais! Obrigado, tenho a ascendente de escorpião, olha, vamos lá, então, falar para os escorpiões, Ana Magalhães, já! Ascendente de escorpião, exatamente, ascendente de escorpião, mais um ascendente de escorpião, então, vamos lá ver, o que é que eu tenho aqui para os escorpiões? Uuuu, escorpiões, olha que este Júpiter vai passar no mar, e que vocês vão adorar! Sabem qual é? Ah, pois é, investimentos, atenção que não é investir só dinheiro, pode ser investir as vossas qualidades, investir a vossa energia, investir o vosso tempo, também pode ser, ok? Então, esta coisa dos investimentos, vai ter grandes movimentações a partir de maio para vocês, ok? Por isso, vocês já são pessoas que têm muitas ideias para investir, é aquela coisa do, ai, quero isto, ai, gosto daquilo, ai, vou fazer assim, vou fazer assado, vou gostar tanto ali, vou gostar tanto de lá, e depois quando vou a ver, metade das ideias chegaram pelo caminho, isto para não dizer quase todas, faz sentido, escrevam aí nos comentários, que eu quero saber se faz sentido para vocês, ok? É muita ideia para investir, mas nem sempre vocês conseguem pôr as ideias em prática, às vezes até podem se perder, eu preciso de euros, diz aqui o Tony, vontade e ideias para gastar não faltam, exatamente, é mesmo isso, ok? então pronto, próximo ano, o Júpiter vai trazer ainda mais, ainda mais, esta situação aqui, de quererem fazer, quererem investir, quererem movimentar, e grande, ok? Vou investir numa coisa grande e tal, depois, lá está, perdem-se, ok? Podem gastar mais com aquilo que deveriam, ok? Por isso é preciso ter alguma calma, foco, cuidado com a maneira como vocês vão lidar com essas ideias todas. Outra coisa que também pode acontecer, uma vez que o Júpiter entra ali em trigo, no computão em aquário, alguém pode roubar as vossas ideias, estão a ver se tem umas ideias fantásticas, não põem em prática, ou então ficam ali só no pensamento, e depois vem alguém aproveitar a vossa ideia, põe em prática, e o psih agora é que vai ser, ok? Então é muito importante que vocês estejam a desenvolver os vossos potenciais, não fiquem à espera, olha, para vocês, meus queridos escorpião, é que vem mesmo aquela ideia do, saiam da frente da televisão, e comecem a fazer a televisão na vossa vida, ok? Façam da vossa vida como se fosse uma televisão, como se fossem aqueles episódios fixos que vocês têm que viver, coisas que vocês têm que fazer, e atenção, não é preciso fazer coisas muito complicadas, é preciso fazer coisas que sejam boas para vocês, ok? Coisas que vocês gostem, que vos deem prazer, coisas que vocês têm um jeito para, ok? Então toca a investir aí, toca a trazer cá para fora o vosso potencial, vocês têm muito potencial, mas foco, ok? Uma coisa de cada vez, para não se perderem, tá? Excelente Guiane para expandir, para trazer aqui altos negócios, vocês poderem ficar ricos, ok? Agora, têm que ter foco, discernimento, que é para não entrarem ali à maluca, em montes de coisas, ou então nem sequer entrarem em nada, porque ficaram só pelas ideias, ok? Não esqueçam isto. Não se esqueçam de vir também, aqui à nossa imersão astral, vão gostar muito também, vai ser espetacular. agora, a seguir ao escorpião, temos o Sagitário. Olá, sou Sagitário, olha, estás a ver ou são? Chegaste na hora certa? É, agora vou falar para ti, para ti e para todos os outros Sagitários que estão por aí, hã? Maravilhoso, deixa-me ver quem que está mais aqui, ah, olha, tanta gente aqui, fantástico. É o meu ascendente, diz a Paula, uuuh, maravilhoso, maravilhoso. Então vamos lá, vamos lá ver, para os meus caros amigos, Sagitário, eu sou, diz a Inês, olha, estás a ver, espetacular. Então, para os meus caros, é gêmeos, com essa velocidade de falar, não, mas olha, tenho gêmeos na casa 12, estás a ver, e para o próximo ano, a partir de maio, ui, aí vocês vão ver. Ana Maciê, se eu já falo rápido, então nessa altura é que vai ser. Sabes o que é que eu estou a pensar? Melhor do que falar, e ninguém me ouvir, sabes o que é que é? Cantar. Ah, coisa, quem se lembra do tempo que eu fazia, vídeos a cantar? Quem é que se lembra? Quem não sabe, eu até tenho jeito para o canto, ok? E já estou aqui a trazer oportunidade, para me focar, na música, gente, próximo ano, vocês vão me conseguir ouvir, porque eu não vou só falar, blá, 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 vou trazer aqui informação musical, ok? Vamos lá ver o que é que vai sair dali o 2024, ok? Vamos lá ver, vamos lá ver. Ai, bom dia. Então vamos lá, agora os meus caros amigos, Sagitário, deixam-me passar aqui a marca, que é para passar aqui para os meus filhos Sagitários, Sagitário. Ora bem, então calha onde? Uuuuh, calha nos relacionamentos amorosos, ai, eu sei que há uma coisa que vocês não ligam muito, não quer dizer que não queiram ter, toda a gente quer, não é? Mas é aquela coisa do, pronto, está bem, ok, relacionamentos. Então, o que é que eu quero vos dizer em relação a isto? Não é que vocês não gostem, ok? Mas às vezes fica assim um bocadinho ali na superficialidade, e vocês têm a tendência de atrair para vocês aquele tipo de pessoa que fala muito, fala muito, fala muito, mas depois não consegue fazer, ok? Ou então são vocês que são assim no relacionamento. Então é interessante vocês perceberem que este Júpiter vai expandir esta área. E esta é uma área que vocês naturalmente, a não ser que já tenham tido assim alguma evolução, naturalmente vocês gostam de se assaricar, não é? Principalmente aquelas mensagens escritas, hum, aquelas fotografias que vocês gostam de trocar nos grupos sociais, não é? Aqueles grupos com coisas assim interessantes, que vocês gostam de se assaricar um bocadinho. Pois é, estão a ver, Maio de 2024 pode ser isso assim, não é em duplo, é em triplo, ok? Então cuidado, cuidado, vocês não querem perder quem está ao vosso lado, tenham alguma atenção para não exagerar, ou para não serem apanhados, depende de quem está ao vosso lado, não é? Cuidado para não exagerar, porque esta situação pode trazer-nos aqui alguns dissabores, em termos de relacionamentos, ok? No entanto, também se vocês estão de alguma forma a ter algum tipo de relacionamento que esteja assim um bocadinho mais aqui na monotonia, e este vai ser um excelente guiano para haver aqui ação e movimentação, vocês podem viajar juntos, ok? Vocês podem fazer, sei lá, ensinar coisas juntos, ok? Ou tu podes ter alguém ao teu lado que vai passar a ensinar, ou tu ensinas, e essa pessoa também ensina contigo, pronto, não sei, tens que ver melhor como é que poderá ser esse teu crescimento, mas atenção a uma coisa muito importante, que é, a parceria que está ao teu lado, e não tem que ser só relacionamento amoroso, pode também ser parceria de trabalho, parceria de amizade, é com aquela pessoa especial para ti, ok? A parceria que está ao teu lado vai-te dar a oportunidade de tu poderes viajar e crescer muito, e ter muita mais sabedoria na tua mão do que aquilo que tinhas anteriormente, ok? Por isso aproveita, porque a partir de maio de 2024 vai ser muito bom para ti, ok? Mas tens que aproveitar, caso contrário, se tu ficas só no sassarico, ok? E se não prestas atenção àquilo que está a acontecer ao teu lado, e andas mais aí a viajar na maionese, pode haver problemas, ok? Em termos de separações, e divórcios, e essas coisas assim do género, ok? Portanto, convém que tenhas algum cuidado, principalmente quando te mete terceira pessoa num relacionamento, tá? Tenha aí, tenha essa atenção. Eu sei que tu és muito naquela do, ah, isso é uma mensagem e tal, mas pronto, mas às vezes, pode trazer aqui algum tipo de problema, por isso é que é importante que estejas atento, combinado meus amigos de Sagitário. Mas será excelente para o vosso crescimento, através dos relacionamentos, ok? As parcerias que vocês façam este ano, a partir de maio, obviamente, principalmente parcerias de amor, ok? Mas também pode ser de amizade, ou parcerias de trabalho, ou assim, ok? Mas essas parcerias vão-vos conseguir fazer chegar muito mais longe. É importante é vocês saberem trabalhar essa coisa do foco, ok? Estarem bem focados. Está? Combinado? Espetacular! Vamos lá, que já estamos a passarmos a nossa hora, e temos que fazer aqui um rapidário. Meus caros amigos Capricórnio, quem é Capricórnio que está por aí? Escrevam-me aí. Não me enviaram nada, preciso de contactos Sagitário. Não me enviaram nada, não percebi, não percebi. O que é que está para aqui a dizer? Gosto muito de Sagitário, mas são um calhau em termos de empatia. Verdade, não têm muito tato para serem simpáticos com as pessoas, isso também é uma das coisas que eles têm. Mas olha, têm muita saboria, está-se a ver? E a gente não os atura mais ou menos, só por causa da saboria toda que eles têm. Eles quando dizem alguma coisa, podem ser muito achados, mas quando dizem alguma coisa, até tem algum sentido o que eles dizem. Eu foco, ok, e gêmeos? Gêmeos já falei, ok? Ah, estava sempre a perguntar se eu era gêmeos. Não, sou balança. Era dias, fotos de, disseste, só planetas na casa 3, 4 e 5. Eu Capricórnio, Maria Teresa, deixa eu ver aqui mais, quem é que também é Capricórnio? Eu, diz Alexandrina, eu, Facebook user, é o meu ascendente, diz a Cristina, boa, e aqui deste lado? As duas minhas amigas do Instagram nunca falam comigo, não gostam de mim. Ora bem, Caprica, Maria Inês, eu, eu Caprica, vamos lá. Olha, vocês Capricórnio, onde a calha? Calha na rotina. Ah, moá, diz a Paula, adoro, moá, tão lindo. Olha, a rotina, não quer que vocês fazem de uma forma rotineira, pode ser trabalhar, pode ser estudar, pode ser a reforma, ok? Mas é alguma situação que tenha a ver com o teu rotino, o dia-a-dia, que tu já és aquele tipo de pessoa que não gosta muito de rotina, ok? Gostas é de se assaricar, andar ali, tatatatatá, eu sei, toda a gente acha que os Capricórnios são muito certinhos, são muito responsáveis, não sei o que mais, verdade, são, ok? Dentro da cabeça, mas no que toca à sua rotina, o seu dia-a-dia, ui, a coisa às vezes não foi tão bem quanto isso, ok? Vocês às vezes desperçam-se, desperdá-lo, se está muito bem, gostam disto, vão para ali, vão para lá, fazem isto, fazem aquilo e tal, e depois queixam-se, não é? Ai, porque o dia não tem tempo suficiente para tudo aquilo que eu tenho que fazer. É ou não é? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Vá lá, faz sentido o que eu estou aqui a dizer? Pronto, é isso, Capricórnio, não tenho signo em terra, no mapa astral, pronto, não tens, não faz mal. São bons amantes, por acaso também é verdade, tens razão. Mas percebem o que eu quero dizer? Imaginem agora Júpiter, a passar aqui nesta área, e vocês, não é o duplicar, é triplicar esta coisa dos, estou a mil, ando a mil, e quero fazer muitas coisas no mesmo dia, e tudo ali, sempre a correr, estão a ver? Pronto, olha, pode acontecer uma coisa espetacular, por exemplo, vocês terem que ir, andar mais de carro, estão a ver? Tipo, passaram a ter uma, ou mais deslocações, ou uma deslocação mais comprida, ou antes não faziam, e agora passaram a ter que ir. Imagina, foram trabalhar para um sítio qualquer, e a partir de agora passaram a ter que ir de carro, ok? Ou, olha aqui uma situação que eu estou a lembrar, que me contaram esta semana, ou que há uns dias atrás. Imaginem, por exemplo, vocês trabalhavam numa empresa que tinha um carro, ok? E de repente a empresa diz assim, sim, mas só podes usar o carro para fins de trabalho, para casa e para a tua família não podes. Então, vocês têm que, acordar de manhã, pegar nos filhos, levar no vosso carro a casa da soca, ou do infantário, e depois, vir para casa, deixar o carro, o vosso carro, e pegar no carro da empresa, e irem trabalhar, e depois voltam outra vez a casa, e depois voltam para o vosso carro, depois vão buscar os filhos, depois voltam para casa, estão a ver? Estão a ver isto? Pronto, Júpiter, na casa 6, em gênios, tá? É trazer muita confusão para a vossa vida, e sempre a sacericar, e sempre a sacericar, o que é que é preciso? Foco, calma, serenidade mental, caso contrário, vocês vão andar em loucos, olha, sim, dizem a Maria Inês, olha, pois é, vocês vão andar em loucos, por isso é mesmo preciso ter calma, foco, respirar, ok? Ah, ok, vamos devagar, vamos com calma, tá? O dia passa, se a gente passa, não precisamos andar a correr, ok? Não precisamos andar a mil, podemos trazer um certo momento de pausa, pegar na vossa rotina, e trazer um momento de pausa, podem pôr a pausa, olha, momento de pausa, quando vocês receberem a mensagem, da comunidade astral, da agenda astral 2024, 2024, pode ser o vosso momento de pausa, estão a ver? Aquela pausa em que a gente diz, agora vai a altura de dizer o mantra, tá? E vocês dizem o mantra, comigo, na mensagem, é só dizer o mantra, ok? Não demora, são 30 segundos, tá? Uma coisa rápida, tá? Ok? Pode ir à tua vida, já fizeste ali o teu momento de pausa, estás a ver? Sintonizaste com o universo, trouxeste a energia certa para ti, é isto que é preciso fazeres no próximo ano, ok Capricórnio? Aproveita a agenda astral, se quiseres fazes tu, tenho aqui os mantras para todas as semanas, em cada semana tenho um mantra diferente, para tu poderes trabalhar, ok? Aqui, primeiro explica-te o que é que está acontecendo naquela semana, astrologicamente, depois tem um resumo para tu perceberes, mesmo que não percebes nada de astrologia, já vais conseguir saber o que é que isto significa na tua vida, e depois tem um tal mantra empoderador, ok? Que é um mantra que de acordo com as energias, vai-te colocar na posição certa, para tu poderes utilizar bem as energias dos astros, ok? Espetacular! E se quiseres pertencer à comunidade, lá está, como eu estava-te a dizer há bocado, vais receber uma mensagenzinha todo santo dia, para te lembrar que tens que dizer aqui esta frase, este mantra empoderador, para conseguires atingir o nosso objetivo, que é, cumprir o teu desejo para 2024, ok? Pelo menos um desejo tem que ficar cumprido no final do ano, está? Maravilha! Ai Capri! Vamos lá! Vamos lá! Então, olha a Cristina está a dizer, leva o meu carro, deixo na garagem de serviço e ando com aquele, no final do dia regresso com o meu, e não é mais simples, não sei, tu é que sabes, se for complicado para ti, Júpiter em gêmeos, se não for complicado para ti, deixa andar, está tudo bem, não estresse, mas sentires que há ali uma pressão qualquer, em cima de ti, em cima da tua rotina, é porque precisas trabalhar aquela coisa do calmo, foco, determinação, ok? Sintonização. E o que é que vocês podem aproveitar para fazer durante este ano? Excelente para crescer, olha, para estudos é excelente, ok? Para vocês saberem mais, para trabalho é maravilhoso, vocês vão conseguir chegar mais longe, ok? Comunicar mais, transmitir mais informação, excelente e ano para vocês escreverem um livro, ok? Excelente e ano para vocês proporem-se para liderar equipas, ok? Porque vocês vão estar muito mais comunicativos, muito mais, por exemplo, para exprimirem-se para o público, e passarem de um trabalho que seja de secretária para qualquer coisa lá fora, andarem de um lado para o outro, ok? Fazerem aqui estas movimentações, falarem com várias pessoas, quando antes só falavam uma pessoa, agora falam com muitas. Olha, podem passar a atender telefones, espera bem que não, mas por favor. Ok? Muita gente, muitas chamadas, ok? Muitos clientes também para vocês, excelente e ano para isso, ok? Crescer a carteira de clientes, ok? Muito bom, vocês vão ter lábia para falar com as pessoas, vocês vão, olha, aprender sobre como vender, excelente para vocês, vocês são bons vendedores, se vocês tiverem ainda mais técnica, ainda mais longe vocês podem chegar, ok? Chegar muito longe em termos da vossa profissão, ok? Principalmente aquilo que vocês fazem de rotina, ok? Muito bom, mesmo excelente para o próximo ano, ok Caprica? Vamos lá, vamos lá. A seguir, eu não sei quem é que manda aí a mandar mensagens, obrigado, beijinhos, tão bom, adoro os vossos corações, adoro as vossas estrelinhas, adoro tudo, obrigado pela vossa participação. Agora, vamos continuar a seguir, Aquário, Aquário, que tens o Plutão em cima, nesta altura, quando é? Em Maio, em Maio de 2024. Olha, deixa-me só dizer-te aqui uma coisa muito importante, meu caro amigo Aquário, sabes aonde é que este Júpiter vai passar? Em ti, em ti, na tua identidade, na tua criatividade, já não te chega, o Plutão a entrar na tua constelação, a fazer um trigo no Corro Júpiter, a entrar na tua identidade. Ora, diz lá que não vai ser maravilhoso, ai com caralho, é desta que tu vais explotar, ah, pois é. Pronto, o que é que eu tenho para te dizer? É preciso trazer-te a tua criatividade cá para fora, mas de uma forma focada, organizada, com calma, com discernimento, ok? Vamos devagar, mas vamos, ok? Organização, planeamento, estruturação, para tu trazeres cá para fora, estas ideias fantásticas que tu tens, porque tu és uma pessoa extremamente criativa, com uma cabeça lá no futuro, mas é preciso organização e planeamento, é preciso foco, discernimento, para tu conseguires lá chegar, ok? Para tu utilizares bem esta energia. Excelente, Ian, para tu buscar para fora a tua criatividade, escrever um livro, criar um blog, um canal no YouTube, um grupo no WhatsApp, ok? Cuidado com a gerir muita gente, pode não ser fácil para ti, ok? Porque é muita gente mesmo, ok? Imagina que tu crias um grupo no WhatsApp e de repente tens 100 pessoas, 100 mil pessoas lá, e tu, ai meu Deus, como é que eu giro isto? Excelente, aproveita para vender, aproveita para te venderes, o teu produto, ok? A tua criatividade, ok? E atenção que eu não estou a dizer, vai, tens que te vender, não, aproveita para aprender a fazer isto de uma forma que seja mais interessante, ok? Olha, tipo eu que estou aqui a dizer para tu ouvir já a nossa imersão astral e que vais adorar, ok? Vais adorar, olha, aquário, eu estava à espera de chegar a ti para te dizer isto, ok? Para te convidar a ti, especificamente a ti, ok? Siga-me de aquário, ascendente de aquário, lua em aquário, vais adorar, estás a ver? Eu sou montes de energia de aquário, montes, ok? Eu adoro, adoro tudo que é assim, de relacionar o futurista e o vanguardista e eu estou lá, ok? Imagina que eu peguei nas constelações familiares, constelações sistémicas, dei-lhe uma roupagem completamente diferente e chamei-lhe círculo estrelado sistémico, ok? Vais adorar. Se já gostas de constelações sistémicas, então presta atenção porque isto vai ser muito fixe. Junta a astrologia com as constelações familiares e tu vais ver como isto vai ser assim, brutal, ok? Brutal. Vem, vem participar. Ainda para mais, repara, só custa 20 euros, ok? O dia inteiro, desde as 9h30 até às 6h da tarde, vais estar connosco, podes almoçar connosco, podes conversar connosco, podes fazer atividades connosco, ok? Várias, ok? Vamos ter uma atividade que chama-se I see your future. I see your future. Muito bom. Vamos fazer telepatia, que resulta, porque nós já fizemos isto antes e resultou e foi espetacular, ok? vais adorar, vai ser mesmo muito fixe, por isso ainda não te inscreveste. Se tens o dia, aliás, se tens o dia 17 de dezembro e estás livre e estás próximo de Lisboa, então inscreve-te. Inscreve-te porque tu vais adorar. Eu não me canso de dizer isto, vai ser muito fixe. Tu vais daqui, quando acabar, tu vais vir aqui e vais dizer assim, tinhas razão, Ana Macieira, foi mesmo espetacular, ok? Adorei, foi fantástico, ok? Presta atenção, passa lá no meu site, anamacieira.com, eu vou por aqui, só para tu te lembrares, ok? Está aqui, anamacieira.com, logo na primeira página, segunda coisa que aparece, imersão astral, esta imagem lindíssima que está aqui ao meu lado, se estás no Instagram ou se estás no TikTok não estás a ver a imagem, mas é o mesmo link, anamacieira.com, ok? E tu vais ver como tens lá informação espetacular, faz a tua inscrição, não percas tempo, olha que as vagas são só 40, ok? Aliás, agora menos porque já temos algumas inscrições, está bem? Maravilhoso, vamos lá então continuar. Para vocês, meus caros amigos aquários, como eu disse há bocado, vai calhar na vossa identidade, por isso que é que vocês ok? Porque a identidade, os nossos filhos representam a nossa identidade, ok? Então os vossos filhos podem, ou podem ter assim tipo um crescimento muito grande, ok? Quer seja físico, quer seja em termos do mundo, ok? Passarem a ser excelentes alunos, ok? Serem reconhecidos no estrangeiro, ok? Coisas assim mesmo fantásticas, ok? Ou também pode acontecer de eles andarem um bocado mais perdidos do que o normal. Vocês já sabem que os vossos filhos são assim um bocado perdidos, não é? Muitas ideias, ali no sassarico, são andados todas ali, um bocado fruto do pão vivência com vocês, obviamente, não é? Então é importante que vocês saibam e educá-los também no sentido deles acalmarem a mente, ok? Porque senão eles vão querer dormir e não conseguem, vão sentar muito tarde, videojogos, televisão, filmes, séries, estás a ver? E é muito importante que vocês estejam mais atentos a eles. Atenção, meus amigos aquários, normalmente vocês não são muito desatentos aos filhos, ok? Não é que vocês não adorem as criancinhas, não é? Mas vocês adoram dar-lhes liberdade e às vezes a liberdade tem que se trazer um bocadinho também de calma, ok? Porque demasiada liberdade faz com que a criança se sinta que não está a ser acompanhada, que está sozinha, está a ver? Passa do liberdade para o abandono. Então é muito importante que tu tenhas esse cuidado porque para ti é liberdade, para a criança é abandono. E estás a criar um trauma na criança quando podes perfeitamente estar um bocado mais a acompanhar, ensinar a focar, ensinar a perceber as coisas que estão a acontecer à volta, ok? E mostrar também, compartilhar da tua vida o que é que tu estás a fazer, as tuas expectativas, as tuas frustrações, ok? E mostrar que é humano, ok? Que é possível, é possível suplantar as coisas e como é que se faz para suplantar. Portanto, dá o exemplo, ok Aquário? Muito importante, este próximo ano tens que mostrar aos teus filhos aquilo que tu queres que eles façam, tu tens que lhes mostrar como é que faz. Não adianta tu ouvir dizer ah, porque o meu filho não estuda nada e tu estás a estudar? Ah, porque o meu filho está muito distraído e tu estás focado naquilo que tu realmente deverias estar a fazer na tua vida? Percebes a ideia? Então é muito importante que tu prestes atenção, principalmente se tiveres confusões ligadas com as crianças, ok? Presta atenção, é o universo a falar através delas a dizer que tu tens que trabalhar a tua criatividade. É preciso colocar para fora o teu potencial e sabedoria não te vai faltar, vai-te chegar a toda a hora para tu poderes pôr em prática, mas tu tens de abrir focar, ok? Para conseguires ter essa situação maravilhosa na tua vida. Combinado? Maravilhoso! E finalmente os meus amigos peixinhos! Oh, peixinhos! Que bom! Adoro quando vocês estão aqui comigo! Adoro! Vocês são tão fofinhos, mesmo fofinhos, adoro peixinhos. Bem, onde é que vai calhar? Meus amigos, deixem-me pôr-vos aqui uma coisa muito importante, assim, tipo um alerta, ok? Vai calhar na área das emoções e vocês já são super sensíveis. Júpiter nas emoções vai-vos deixar ainda mais sensíveis, ok? Então prestem atenção. Sabem quando vocês, vou dar um exemplo, estão em casa, ok? E de repente, estão a tomar banho, ok? E de repente tocam a campainha e vocês sabem, ah, imagina, tocam a campainha mas aquele toque especial vocês sabem quem é, ok? E vocês pensam, eu disse-lhe que ia estar a tomar banho e já estão a ver que ele não percebeu o que eu disse e já estão a fazer filmes e porque eu estou mesmo é porque ele não, é sempre a mesma coisa e nananã, já estão ali a fazer um filme todo tamanho e tal, saem e metem o roupão, o coisa na cabeça, vestem o roupão, metem o coisa na cabeça, falam para vocês abrir a porta e chegam lá e não era a pessoa que vocês estavam a pensar. Podia ser outra que não sabia que vocês estavam a tomar banho naquela hora, podia ser a mesma da família, podia ser a mesma aquela que sabia aquele toque especial mas que não sabia que vocês iam estar a tomar banho. Estão a ver os filmes dentro da cabeça, vocês vão estar a fazer filmes de coisas que às vezes não vão acontecer, principalmente ligadas com a família, tá? Vocês já são peritos nisto, não é? Como eu costumo dizer, vocês têm a cabeça no sítio do coração que significa o quê? Significa que vocês sentem na mesma mas depois é e se fosse assim mais outra vez a sentir e se fosse assado já estão a sentir ainda nem aconteceu vocês só por pensar já estão a sentir e isto é desgastante. Agora imagina Júpiter que vai triplicar isto. Meus amores, cuidado com o próximo ano, ok? É muito importante que vocês estejam calmos, serenos, ok? Mais caseirinhos, mais com calma, pezinhos na natureza, vão passear, tá? Põe o gatinho, fazer festinhas, um animal de estimação se vocês estiverem, ok? Relaxem ao máximo que o próximo ano pode ser extremamente extenuante para vocês, ok? Principalmente pode haver aqui coisas ligadas com a família que obrigam que vocês tenham que comunicar mais, ok? Então, por exemplo, pode ser necessário vocês irem ser mediadores ali de alguma situação conflito familiar, ok? Pode ser necessário de repente vocês falarem mais com alguém do que falavam normalmente, ok? Portanto, é importante vocês percebam que tudo o universo está a pedir para vocês estarem mais focados, para vocês utilizarem melhor as capacidades que vocês têm aqui dentro de vocês, ok? Perceberam? Capacidades que têm a ver com esta circunstância emocionais, de saber lidar melhor com as emoções. Como é que vocês estão a lidar com as emoções? Estão a fazer filmes e a sofrer mais? Ou estão a saber controlar melhor aqui os filmes para não sofrer tanto, para não emocionar tanto, ok? Fica aqui esta dica para vocês e sabem que podem utilizar porque quando vocês estiverem bem mais calmos em termos destas vossas emoções, sabem o que é que cresce? Cresce a área profissional e vocês podem chegar muito longe em termos profissionais se vocês estiverem bem mais calmos em termos emocionais e com a vossa casa e com a vossa família. Ok, peixinhos? Ah, maravilhoso! E chegamos ao fim! The End! O que é que vocês estão aqui a dizer? Vive na Alemanha, longe, não faz mal, não faz mal, Manoel. Olha, sabes o que é que podes fazer? Partilha com os teus amigos que estejam para aqui, para próximo de Lisboa. Se conheces alguém que gosta destas coisas assim, relacionadas e futuristas e astrologia e tal, manda-lhe essa informação. Olha, vai haver uma imersão astral em Lisboa, no Czar Lisbon Hotel, dia 17 de Dezembro, das 9h30 da manhã às 6h da tarde e se tu quiseres podes participar. Só custa 20 euros, atenção, só custa 20 euros, mais 12 do almoço se quiseres almoçar connosco, ok? Então, repara, aproveita, faz a tua inscrição, passas no meu site anamacieira.com anamacieira.com Faz a tua inscrição antes que esgote, ok? Olha que só são 40 vagas, olha menos do que isso, porque já te inscreveram algumas pessoas, por isso convém que tenhas esta oportunidade. Se não podes vir, manda para os teus amigos, ok? Vamos encher aquilo porque realmente vai valer a pena, vocês vão adorar, vai ser espetacular, ok? Olha, se dentro tem aquário também estou a trabalhar, pronto, ok, boa noite Cassandra, Cassandra. Peixes é a minha lua e faz sentido, Rosa, explica lá, diz lá se fez sentido aquilo que eu expliquei, Maria José Peixes, escreva-me aí, faz sentido aquilo que eu expliquei? Ui, eu tenho Júpiter no meu peixe lá na casa 10, pronto, ok? E assim, claro que o Júpiter em trânsito vai acabar por interferir também com os nossos Júpiter Natal, ok? Mas o mais interessante é nós vermos em que área, em que casa, é que está o nosso Gémeos e o que é que ele vai lá estar a fazer? E foi isso que eu estive agora aqui a fazer contigo, estive-te a mostrar em relação a todos os signos ascendentes e luas, onde é que este Júpiter vai interferir, estivemos também a falar aqui sobre esta coisa do que é que significa o Júpiter em Gémeos a partir de maio de 2024 e já sabes, continua por aí, já sabes, vai lá, tira a tua agenda astral para teres toda a informação especialíssima aqui na tua mão para tu poderes estar aqui ou põe connosco todo santo dia, toda a santa semana com os mantras empoderadores para tu estares em sintonia com as energias dos astros daquela semana e poderes atingir o nosso fantástico objetivo que é realizar o sonho de 2024, vais por aqui um desejo que tu queres realizar e é este desejo que no final do ano estará realizado estando tu sempre ali direitinho a dizer os mantras todos os dias, vamos ver, vamos ver e atenção, vamos monitorizar, todo o domingo quem pertence a ser a comunidade astral vai estar ali a monitorizar se realmente já está mais próxima ou não do seu desejo, ok? Coisas concretas, não é só eu acho que não, 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 aconteceu, está a acontecer, então vamos lá, toca por lá para a gente conseguir controlar. Ah, maravilha, mais informações, passas lá no meu site anamacieira.com tens lá tudo, ok? tens lá a agenda, tens lá a imersão, tens lá consultas comigo, tens lá consultas com as minhas alunas, tens lá, olha, tens lá, podes saber em relação à tua data de nascimento qual é o teu objetivo de vida, ok? tens lá um montão de coisas giríssimas que tu podes aproveitar, podes fazer-me uma pergunta, olha, eu vi as pessoas aqui há bocado que estavam a fazer perguntas, se vocês quiserem me fazer uma pergunta podem fazê-la através do meu site anamacieira.com barra P-A-M P-A-M que é pergunta a anamacieira P-A-M pergunta a anamacieira, ok? pam! pronto, fica lá já está lá a vossa resposta estão a ver? ah, maravilhoso, maravilhoso e pronto, foi um amor estar aqui com vocês adorei! ora, damos atenção ao ascendente ou ao signo solar olha, para estas situações que eu estou aqui a falar eu gosto mais do ascendente mas, da minha experiência porque eu também vejo os meus vídeos o signo solar muitas vezes também nos diz alguma coisa e o lua também, ok? o signo solar o signo lunar e o ascendente e o signo do ascendente os três são extremamente importantes na nossa vida, ok? portanto, vê os três e depois começas a tirar-lhes conclusões qual deles é que faz mais sentido para ti ok? por isso é que eu sempre todos os vídeos que eu faço aqui para o YouTube eu coloco vários signos para vocês poderem tentar se identificar para ver qual deles é que eu bato mais com vocês ok? maravilhoso maravilhoso fará mais sentido ouvir o ascendente o ascendente, sim porque eu disse agora, ok? cheguei agora não faz mal a Maria 13 ainda mais a tempo podes depois voltar para trás e começar a ouvir do princípio que vais gostar, ok? vai ser muito fixo ok? olá Maria Teresa maravilhoso espero então que vocês tenham gostado foi fantástico estar aqui com vocês agora tenho que ir, ok? já está na minha hora temos que descansar já estamos aqui há quase uma hora e meia e tanto tempo espero que vocês tenham gostado foi fantástico partidem com os vossos amigos ok? partidem esta live sim! obrigada Maria Teresa partidem porque vale sempre a pena vocês passarem esta informação osteológica a mais gente principalmente se vocês se identificaram se vocês se identificaram algumas pessoas também se identificaram com isto ok? e pronto e cá nos encontramos então já sabem olha terça-feira cá estamos nós vamos fazer a live da abertura do portal 12 do 12 ah maravilhoso abertura do portal vai ser espetacular vocês vão adorar tenho certeza que vai ser fantástico para vocês ok? então conto com vocês então já sabem dimensão astral estamos lá próximo domingo façam a vossa inscrição qualquer dúvida encontram-me vocês já sabem 917771001 91777 taram 1001 ok? whatsapp mensagens estão lá para vos dar qualquer tipo de esclarecimento um beijo enorme nos vossos corações como já é meu panágio de vos dizer hasta la vista baby mudanç justified nas Hearts 暗 nos v worp nas nos vœs fundamental nos vôos